E aí pessoal, beleza? Jonathan aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E o vídeo de hoje é novamente sobre o meu Beleza Adventure, onde eu gostaria de falar um pouco sobre o novo modo de Erradicação do Golem, né? Esse vídeo aqui eu queria meio que unificar todas as informações em um único vídeo pra vocês poderem ficar ligados e já entenderem bastante do modo quando ele lançar no servidor principal. Ele vai lançar ou no dia 13 ou no dia 15 de dezembro, né? Então fiquem atentos aí pra esse novo modo, rapaziada aí que é xerife, líder de guilda, fique bastante atento pra vocês já conseguirem fazer todas as configurações iniciais já no lançamento, né? E pra você que é membro também, faça aí a sua parte e ajude a guilda. Pois bem, vamos explicar como é que o modo funciona. Na primeira vez que você entrar no modo, todas as suas estruturas vão estar nível 0, não vão estar nível 1, e você precisa evoluir elas. E vai ter um Golem erradicado pra você já poder jogar, um Golem padrão. Ele é basicamente o Golem inicial pra você poder pegar recurso e entender como é que o modo funciona. Esse primeiro Golem, ele não tem nenhum efeito especial. Então você consegue utilizar o time padrão, né? De Clara, Randine, Ângela, Casca, aquele time que a gente sempre utiliza no Golem normal já, né? Aqui na eliminação de Golem, a gente já utiliza um time parecido, né? Que geralmente são esses daí que eu citei, como vocês podem ver, até a Rista também e tal. Lá no modo lá dentro, que seria o Golem erradicado, eu também vejo muita gente utilizando o mesmo time. Como vocês podem ver aqui, ó, na ronda do anterior, muita gente utilizou um time parecido com o que usa no Golem normal. Normal. A grande diferença é que aqui no Golem erradicado, ele tem um buffzinho, ó. Esse daqui, que a gente ainda não liberou, ele tem um Golem arcano. Sempre que o era inimigo ganha energia adicional com sua habilidade, o Golem absorve 80% dela com base no seu próprio nível de energia. E reduz o dano recebido pelos Golems aliados até 60%. Então, às vezes, você vai precisar fazer alguma mudança no seu time pra poder sanar esse probleminha. Por exemplo, nesse Golem aqui, não é interessante você usar a Ângela. Porque ele vai comer grande parte da energia que a Ângela vai estar dando pro seu time. E ainda também vai ter aqui a redução de dano aqui sendo aplicada. Então, não é muito interessante você utilizar ela. Então, o time básico que a gente utiliza no Golem lá fora, o Golem normal, ele continua sendo muito forte. Porém, você, às vezes, vai precisar fazer alguns ajustes por causa desses buffs do Golem erradicado, beleza? E a assistência, né, que a guilda também provê, ela já pega dos bonecos que você colocou de assistente lá na eliminação do Golem. Então, você não vai precisar se preocupar com isso. Quando o modo lançar, vai estar todo mundo já com os assistentes pré-selecionados. E aí, beleza, você vai enfrentar o primeiro Golem, né? Vai conseguir matar ele bem fácil, que o primeiro Golem é bem simples. E você vai ter aqui um marco de conquistas pra você desbloquear e ganhar recompensas que eu mostrei no meu vídeo da última sexta-feira, quando esse modo aqui lançou. À medida que o Golem vai ficando mais forte, né, à medida que você vai derrotando o Golem várias vezes, as recompensas vão melhorando. Então, isso vai ser meio que um progresso aí da sua guilda. Quanto melhor a sua guilda sair, mais recompensas interessantes você vai ganhar. E aí, vocês podem ver, né, que o meu Golem erradicado, ele tá bloqueado, né? Tipo assim, vocês já jogaram aí o primeiro Golem de vocês e depois ele vai ficar bloqueado, depois que você terminar ele, depois das 72 horas. E pra você conseguir desbloquear ele novamente, você precisa jogar o modo da eliminação de Golem X vezes. Por exemplo, aqui eu vou jogar três vezes, né? Deixa eu jogar aqui uma vez, né? Porque não tem nenhum registro encontrado nessa conta. Beleza, eu joguei aqui uma vez. Vocês podem ver que subiu pra 117. Vou fazer a varredura aqui. Vocês vão ver que vai subir pra 119, tá vendo? Então, os membros da guilda vão ter que jogar várias vezes o modo da eliminação do Golem até bater o número, né? Esse número aqui de 150, eu acredito que ele não é padrão, ele vai aumentando, né? E quando você atingir esse determinado número, a erradicação do Golem vai liberar e você vai poder jogar. Então é dessa forma que você libera depois da primeira gameplay. Então é um modo que vai ser bem complicadinho realmente de jogar várias vezes. Ele tem muito pré-requisitos pra você poder meio que jogar ele, né? Pra você liberar ele. Tudo depende do Golem inicial. E agora falando um pouco sobre a cidade como um todo, pra rapaziada que é líder de guilda, eu recomendo muito que vocês comecem envolvendo o Areal Baluarte, né? Ele é a estrutura mais importante, porque é onde você tem a loja de alquimia nova, né? Que seria a loja onde você consegue comprar a postaia, né? Eu tô botando aí de fundo pra vocês a foto do preço dela, é 105 mil moedinhas vermelhas. Acredito eu que por mês você vai conseguir comprar uma postaia, né? Seguindo bem o padrão das outras lojas, como por exemplo a Randine, da loja da Taverna, ou então a Xeno e o Zong lá na loja do Cactus. Não é muito fácil ganhar essa moedinha vermelha, sendo bem honesto com vocês. Porém, eles fizeram uma mudança aqui no modo Atlas, comparado a cidadezinha lá do Golem, bem interessante. Mas antes, apenas terminando de falar sobre a loja de alquimia, aqui você também vai ter o item aqui do Stella Fantasy, que eu ainda não sei o preço, porque nenhuma guilda pegou nível 10, mas deve ser algo em torno do mesmo preço da postaia, ou talvez um pouco mais barato. A postaia é 105 mil, talvez o Stella Fantasy seja uns 80 mil, por aí, né? E aqui a central de troca, pelo que dá a entender das regras aqui do modo, é um local onde você serve apenas para trocar recursos. Está vendo aqui? Essa daqui é a loja de alquimia, e essa daqui é a central de troca. Então, digamos que você tenha aqui a pedra verde, só que você não quer a pedra verde, porque a sua estrutura da pedra verde já está no máximo. Cada uma dessas pedrinhas aqui evolui em alguma estrutura. E aí você quer o prata, o metal aqui. Esse metal é meio que o coringa, ele evolui em qualquer estrutura. Então, a central de troca, possivelmente, pelo que está dizendo aqui no tutorial, serve para você poder trocar um item pelo negocinho de prata, e assim conseguir evoluir qualquer estrutura que você quiser. Está vendo aqui a platina, que é esse negócio de prata? Você consegue doar para qualquer uma das estruturas. Porém, as estruturas têm a sua própria moeda, digamos assim, né? E cada estrutura, na verdade, não é bem uma estrutura. É uma cidade, exato. Essas aqui são cidades que estão se aliando com a sua guilda. E aí você precisa ter meio que um nível de amizade com as cidades, tá ligado? Se você vier aqui, tem aqui um nível de amizade com elas. E à medida que você vai doando os recursos para as cidades, esse nível de amizade vai subindo. E cada uma desses níveis tem algum buff para você, né? Então, o nível máximo aqui, as fortalezas fornecerão assistência quando a guilda lançar a erradicação de golem nas proximidades, aumentando o dano total causado. Na fase unificada, o estado de afinidade diminui diariamente. Então, a guilda deve aumentar seu estado de afinidade para manter o relacionamento. É isso daqui que eu citei que tem de diferente do outro. Quando você vai lá para a mesa de areia, existe uma certa diferença, né? Porque aqui, quando você entra na mesa de areia, todas as bases estão no nível máximo e você não consegue mais doar, porque já está no nível máximo. Porém, você consegue comprar aqui no negocinho de buff, os buffs, para você poder gastar as moedas que você pega lá, né? Essas pedrinhas aqui que antes você usava para aumentar a cidade, você consegue comprar buff agora. Então, você não gasta mais upando a cidade. Só que aqui, no modo do Atlas, é diferente. Você constantemente fica gastando as moedinhas que você ganha no ataque, upando a sua afinidade com a cidade. Porque quando você chegar no nível máximo, todo dia vai reduzir um pouco e a guilda vai ter que doar de novo para manter o nível unificado e estável. Assim, as cidades vão sempre ficar meio que ajudando você a assassinar o golem, né? A você derrotar o golem. E você pode reparar que essas setas aqui, elas vêm da cidade. Ou seja, o golem que nascer nesse local vai receber ajuda da cidade da direita, que seria o Nexus Silvestre, e da cidade da esquerda, que seria o Areal Baluarte. Então, a localização do golem, ela indica qual cidade vai te ajudar a erradicar o golem que nasceu. Por isso que é importante você ter todas as cidades no nível máximo e ficar constantemente doando. A ajuda dos membros da guilda é muito essencial. E aí, conforme você vai evoluindo, a cidade também te dá recursos AFK. Está vendo aqui, ó? Peguei mais recursos AFK, peguei mais recursos AFK. Porque essa aqui está amigável, né? Ela está nível 1. E essa daqui está nível 2, também amigável. No nível 2, elas já produzem recursos AFKs. Só essas duas cidades, né? Cada cidade tem um certo nível de buffer, está vendo? Número de cargos de cheiros na guilda aumenta em 1. Bônus de HP e ataque na guerra das guildas, 10%. Então, vocês podem ver que esse modo do Atlas, ele não só bufa o modo do golem. Ele bufa outras coisas. Por exemplo, ele aumentou o número de cargo de xerife. Aumentou o HP e o ataque na guerra de guilda. Talvez aumente a quantidade de membros também na própria guilda. Então, esse modo aqui, ele é bem complexo e bem importante para a sua guilda como um todo. Então, você como dono de guilda, você realmente precisa se importar com esse modo e fazer a evolução correta. É muito legal que no primeiro dia, todo mundo foque aqui no areal baluarte. É um nome difícil, né? Foque no baluarte, porque o baluarte é onde vai liberar a apostae, que é um personagem em caos e todo mundo vai querer upar ela. Então, é muito legal você pegar o nível 4 o mais rápido possível. Então, como a platina é um recurso que você ganha ao derrotar o golem, doa a platina para o baluarte, faz todos os membros doarem para o baluarte. E aí, os outros recursos, né? Que são os recursos normais, o rapaziada doa para onde precisa, né? A frutinha doa para esse aqui, o ajade doa para esse daqui e por aí vai, para vocês conseguirem aumentar o nível de afinidade e ter ajuda na erradicação do golem. Isso aqui é muito importante, já que diariamente você vai perder os seus status quando atingir o nível unificado, tá? Se tiver colaboração, amigável e tudo mais, você não perde. Você só perde quando chegar na fase unificada aqui, a partir do nível 6. Eles chegam até o nível 10, porque se você vier aqui na loja de alquimia na troca, vai até o nível 10 aqui o baluarte. Então, sim, todas as unidades vão até o nível 10 e concedem algum buff bem importante no nível 10. E aqui, né, na exclamaçãozinha, ele até explica um pouco sobre os buffs que cada unidade provê, né? No Nexus Silvestre, ele oferece muito recurso para guildas quando o status de afinidade aumenta. Na Cidadela do Topo, ele oferece recurso para a guilda também. Na Clareira, Queda de Gelo, ela vai oferecer bônus na Guerra de Guilda, chefe de guilda e eliminação de golem. E no baluarte, ele vai oferecer as lojas, né? Para você poder trocar itens e também comprar itens. Então, cada uma das estruturas fornece alguma coisa específica. Duas delas são recursos AFK, uma delas é recurso para a guilda, e a outra é recurso para você poder comprar. Então, basicamente, elas são bem divididinhas, assim, como é que funciona. E bem, rapaziada, esse é basicamente o modo novo do golem. Queria resumir aqui para vocês, né? Mostrei para vocês também o valor da apostae, que é uma coisa que todo mundo estava aguardando muito. Também ensinei para vocês que essa loja aqui de alquimia, essa central de troca, não é uma loja nova, e sim só realmente um local para você trocar recursos por platina, de fato, né? E também sobre a questão de manter as afinidades das estruturas aliadas no máximo. É muito importante isso. Então, esses itens que você vai ganhar eliminando golem, que você ganha tantos itens quanto platina, vai servir para manter as cidades no nível máximo e manter um status unificado com elas, assim, mantendo buffs generosos para a sua guilda. E para você que é xerife e líder de guilda, por favor, foque no baluarte para liberar a apostae o mais cedo possível para a rapaziada poder farmar os itens. Não vai ser um processo rápido colocar isso aqui no nível 4 e você já ganha afinidade, né? Você ganha moedinha aqui sempre que você doa. Então, realmente vai ser bem interessante você doar, porque quando o cara chegar nos 105 mil, ele já pode ir lá e comprar, apostar e começar esse processo longo de grind de um personagem caos grátis, que possivelmente vai ser um por mês. Assim como é em outras lojas, acredito que esses 105 mil moedinhas vermelhas foi um valor que a Montum chegou pegando uma apostae por mês. Acredito que seja isso. E aí, as outras cidades, você vai upando devagar. Acredito eu que a mais interessante de upar depois seja da clareira, né? Para você ter um buff na guerra, no boss da guilda, no chefão da guilda, para melhorar os seus ataques lá. E depois vocês upam as duas que dão recursos AFK. Pelo menos assim, vocês vão ganhando um pouquinho de pouquinho. Parecem ser meio que as duas mais bostinhas inicialmente. Depois elas vão ser muito importantes, porque quando tudo estiver unificado, você vai precisar de bastante recurso. E vão ser essas duas cidades que vão te ajudar dando esse recurso a mais, que você não vai estar pegando apenas nos ataques, vai estar pegando também nas recompensas AFKs. E é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça do like, se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E valeu!